Sabe todos os espetáculos teatrais, música original, né? Essa que a gente acabou de fazer é uma. O teatro tem essa pena, né? É poeril. Muitas vezes resta apenas um cartaz, algumas fotografias. E a música, quando se cuida dela, né? Então essa canção desmenenada, o espetáculo chamado Prometeu um dia ao lado, e eu reservei. E a Ju tem uma força teatral muito grande, e ela deu voz a essa música. E há uma outra, que é a que a gente vai apresentar agora, que também foi feita para teatro. Palhaços mascarados, sedutores, sonhadores, Somos todos domadores de leão. Em rodopio somos alvo, onde a vida tira facas, Tragamos fogo, ferro, lava, com cachaça pra cantar. Não diga quem é você, Hoje tudo é carnaval. Não diga quem é você, Traz da máscara, é tudo tão igual. Mascates, majestades, Capetinas, gigolôs, Semilibristas, Sem arrede antes do chão. Um travesista, sem amor, que exala cheiro de ferné. Um homem bala contra o mundo, com a patéia toda em pé. Não diga quem é você, Hoje tudo é carnaval. Não diga quem é você, Por trás da máscara, é tudo tão igual. Palhaços, mascarados, sedutores, sonhadores, Somos todos domadores de leão. Em rodopio somos alvo, onde a vida tira facas, Tragamos fogo, ferro, lava, com cachaça, Pra cantar máscara, Mascates, majestades, Capetinas, gigolôs, Semilibristas, Sem arrede antes do chão. Um travesista, sem amor, que exala cheiro de ferné. Um homem bala contra o mundo, com a patéia toda em pé. Diga quem é você, Pois hoje tudo é carnaval. Diga quem é você, Por trás da máscara, é tudo tão igual. Por trás da máscara, é tudo tão igual. Por trás da máscara, é tudo sempre igual. Aplausos. 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 Aplausos.